Ative agora o seu Windows original com a Central das Licenças, o site brasileiro com a melhor avaliação da internet, com mais credibilidade e suporte personalizado e tem até 0,800, para dúvidas totais. Na Central das Licenças você encontra Windows 7 até Windows 11 e vários offices no melhor custo, com nota fiscal, hein? Todas as formas de jogamento e até parcelamento em 10 vezes sem juros. Mostrando o Windows 10 Home na hora de adquirir ou qualquer outro produto, você vai adicionar o cupom DEPLAY e aplicar, para ter mais desconto ainda do valor de R$139,90, que é o para R$125,91. O envio é feito em apenas 5 minutos e após você receber o Key, você vai em Configurações, Windows Update e vai colar o Key e pronto, acabou os problemas de Windows falso. Dê preferência na melhor de brasileiro com nota fiscal e credibilidade. Central das Licenças, links na descrição. Salve galera, beleza? De volta com mais um vídeo para vocês. Manos, a gente teve uma recém atualização no Playstation que trouxe umas melhorias interessantes a respeito de um recurso incrível que hoje tem atualmente no Playstation, certo? Tem no 4 também, tá? Play 4 e 5. Vamos lá, que eu vou passar para vocês as melhorias a respeito disso, para vocês entenderem, compreenderem. E mais notícia, coisa boa, cara. A semana começou com as notícias que me animou. Não sei se é porque é jogo que eu sou muito fã, que eu estou vendo que a gente vai ter continuidade. Eu acho que muitos também. Aí no meio disso tudo tem uma coisa ruim, cara. Eita. Mas enfim, vamos lá. Antes de começar, clica aqui embaixo que eu gostei para ajudar o canal aqui. Se inscreve galera e ativa todas as notificações. Notificação, hein? Então o YouTube não manda os nossos para vocês. São vídeos aqui todos os dias. Lembrando que o meu site está aberto. Site meu próprio. Recomendo a todos, inclusive desejo... Na verdade, assim, desejo não, né? Agradeço a todos vocês que estão confiando e tudo mais, porque está todo vapor. De verdade, de coração. Muito obrigado a todos, galera. E aqui no site está a inauguração, né? E nada mais, nada menos que uma promo com mais de 130 itens para vocês. Desde consoles a jogos, Playstation 4, 5, tem todos, cara. E tem a minha própria Guto Flix, que é destinada ao seguinte. Você está poupando de lá games a games. Vocês sabem que é bem caro. E a Guto Flix é destinada ao seguinte. Tem planos que vai de 3 a 12 meses. E nesse período os games estão disponibilizados. Você sempre pode jogar a dedo, escolher jogar. E detalhe, são mais de 400 títulos variados. Entre os antigos até os atuais. Todos os melhores games da atualidade Playstation basicamente tem, cara. Então é show. De 3 a 12, cara. 12 meses, cara. É o custo de um game só apenas, tá ligado? Está aqui na descrição. Confere para vocês. E essa categoria aqui tem todos os últimos lançamentos de forma individuais. É Helldivers 2, League of Duty, Hogwarts Legacy. Esses games aí tudo 100. Menos do que isso. Mi Rage mesmo, lá. 104. Descendo tem mais em conta, como o God of Ragnarok, 94. Tem o UFC 24 mais em conta. Dead Island, 90. Resident Evil 4, 85. Está muito bom. Vocês vão passando as páginas e tem bastante coisa. Os games, eles vão a partir de 20 conto. Filtrando aí, ó. A partir de 20, uns mais antiguinhos, mas só coisa boa. E vai entrar mais nesses valores de 20 conto para vocês. Beleza, galera? Então tá aí. Se quiser falar no Zap, está aqui. Lá mesmo. Você aperta, já vai direitinho lá para a conversa, tá? Deu um erro aqui. Já cai direto na conversa. Vale mencionar. E aí, dos Coins? Com tudo. Gift Cards, de tudo que você quiser. Tem de Playstation, Xbox. Tem até da Uber, iFood. Tudo está aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, galera. Mais sem delongas. Sem mais delongas, né? No caso. Passando para vocês essa novidade. A gente teve uma atualização recentemente no Playstation que trouxe melhorias na questão do Remote Play. Remote Play é um recurso assim, cara. Que é muito fenomenal. Onde você pode conectar hoje o seu Playstation com o seu celular. Pode conectar com o notebook, né? Com o computador ali. Espelhar a tela de certa forma, né? Muito bom, viável para quem, tipo... Ah, eu divido televisão em casa com minha mãe, com meu pai, meu irmão, meu primo. Sei lá. Divide. Às vezes a TV está ocupada. Você pega o seu celularzinho ali, de boa. Pega o seu celular. Clica ativo da Playstation. Remotamente com o seu videogame ligado. Remota a imagem para cá. E isso vai muito da sua internet, certo? Diretamente o Remote Play. Ele é necessário à internet. E até então... Antes da gente passar as melhorias para vocês. O Remote Play, ele funcionava assim. Até fora da sua rede. Que é o quê? Fora da sua casa. Até então, muita gente achava. Até hoje deve achar. E já vale mencionar. Que podia usar somente dentro da sua casa. Por exemplo. Ah, eu deixo meu Play 5 ligado. Só funciona na mesma rede do meu modem. Que está conectado ao videogame com o meu celular. Para fazer essa transmissão de imagem. Do videogame para o meu celular. Muita gente acha isso. Mas na verdade não. Dá para usar em outras redes diferentes. Claro, o seu videogame está ligado. Você vai lá para outro setor. Casa da sua tia. Sei lá. E com a rede diferente da sua casa. Até então funciona, né? Só que o negócio é que recentemente. Após essa atualização. Houve muitos relatos aí. Mas foi confirmado que isso não é verdade. Já vale a gente mencionar para vocês. Porque a Fundo Pesquisando. Ocorreu por algum azar. Algum motivo. Às vezes conflito com a própria internet mesmo. Mas não com o vínculo de a Sony ter bloqueado. Porque sempre como a gente estava falando. Sempre deu certo usar o Remote Play em outras redes diferentes da sua casa, né? Então com a última atualização. Muita gente relatando. Que fora da rede da casa. Não estava funcionando o Remote Play. Estava dando erro. Não funcionava. Não dava imagem, sabe? Mas está funcionando sim, tá? Então para algumas pessoas. Às vezes que acontece isso. Às vezes você entenda. Até generaliza. Fala que a própria Sony bloqueou. Para estipular o novo console dela. Que é aquele Playstation Portal. Que ele é remotamente Play, né? Tanto é que eu falo que é fora de necessidade. Você pega o seu celular. Você faz a mesma função daquele portal lá, cara. Pagar mais de mil conto num negócio. Que tem um DualSense. Com uma tela. Eu acho bem sem noção. Sendo que você pode pegar o seu celular. Põe aquele controle velho. Aí pega que seja. E é a mesma coisa, tá ligado? Então tipo. A Sony poderia estar estimulando as vendas dele. Porque. Ah, o portal funciona em outras redes. Agora celular, essas coisas não. Mas não é verdade, galera. A Sony não bloqueou. E sim, funcionando, tá? Deixando claro para vocês aí até então. E a novidade, galera. As melhorias, né? A Playstation destacou do Remote Play. Em dispositivos Android, TV e Chromecast em Google. Até então a gente sabe que funciona em tablet. Celular e computador. Via aplicativo, Playstation e tudo mais. Vinculando o console lá. Agora funciona em outros lugares. Como Android TV, tá? Então Android TV. Todas as TVs smarts com aplicativo. Dá certo. Mas eu acho que assim, né? Precisa. Precisa na sua casa. Acho que não vai precisar, né? Porque na sua própria casa você deve ter sua TV. Então pra que você vai pôr remotamente, né? Mas enfim, é bacana quando você sai da sua casa. Deixa o seu videogame ligado. Ah, vou lá pro meu primo. Aí você faz na TV de lá, sabe? Então aumentou o recurso em relação a isso. E Chromecast também. Às vezes a TV do cara aí não tem uma smart. Não é uma TV smart. Aí usa aqueles Chromecast, né? Que se torna isso possível. E através do Chromecast tem agora suporte pro Remote Play do Playstation também, certo? Então ficou mais flexível agora o modo de você estar usando com essa atualização. Que proporciona aos jogadores mais formas de desfrutar seus jogos em PS4 e PS5. Aumentando a acessibilidade e flexibilidade do jogo. O Playstation Remote play dispositivos com sistema operacional TV Android. Permite que os jogadores transmitam os jogos diretamente do seu console e prescindem uma TV compatível. Isso significa que os jogadores podem continuar suas aventuras quando o console não estiver onde você está. Onde você pode conectar. Mas claro, com ele ligado. Enfim. Em TV modelo Bravia, né? Inclusive pode usar também. TVs da Sony mesmo, claro. A própria Sony também já tem um recurso direto. Outros positivos, Chromecast. Google TV, né? Você pode conectar, usar o aplicativo e usar também. Ah cara, olha só que legal, mano. Uma vez instalado, eles podem ser conectados num controle sem fio do AllSense ou do AllShock 4 e começar a jogar. Olha, isso aqui é novidade. Eu já ia passando a notícia aqui sem falar disso. Usou o Chromecast ou a TV Android com o Remote Play. Você está em outra casa, conectou com o seu videogame. Dá para ligar, assim, wireless sem fio, o controle. Certo? Então você vai para casa do seu primo desse videogame ligado. Claro, você pega o código ali do console. Vai lá para o seu primo com o seu controle. Certo? E você vincula o seu console lá, sem ter o console lá. E ainda conecta o seu controle. Certo? Então, show demais. Teve esse recurso também em relação ao Chromecast e TVs Android. Beleza? Então, assim, atualização com bastante melhorias para a galera aí do PlayStation 4 e 5. Lembrando, Remote Play, ele tem no Play 4 e Play 5, tá? Nos dois consoles. Não é só PlayStation 5 o recurso, não. Inclusive, eu recomendo você usar caso tenha essas oportunidades que eu falei. Precisa sair, quer usar outro lugar, facilidade. Vale a pena lembrar e utilizar. Vamos com outra notícia muito boa, galera. Essa eu fiquei emocionado, sabe? Porque eu sou muito fã dessa franquia. E eu acho que muitas pessoas também gostam demais, que é o Doom, cara. Eu sou fã demais de Doom. Tanto é que esses últimos eu zerei tudo. Olha o jogo massa, é o jogo divertido. Assim, é jogo que eu peguei para começar a jogar e não parei até eu terminar, sabe? Então, Doom, assim, é um jogo que eu protejo com incidentes. É muito bom, cara. Então, a notícia é. Novo Doom da franquia pode ser revelado em breve. Olha só isso aqui, cara. Doom Eternal foi o último, né? Que está disponível no mercado desde 2020. Sendo que foi o último projeto da franquia. No entanto, não é de hoje que surgem informações de um novo aí. O jornalista Tom Haring, do The Verse, postou agora nas suas redes sociais uma mensagem bastante sugestiva, viu? Que pode identificar o anúncio iminente de um novo Doom. Ao mesmo tempo, também foi notado que no começo do ano, a Zenimax registrou o nome IDKFA, ID, acho que fala IDKFA, nos Estados Unidos. Que é o código de trapaça de Doom 1 e Doom 2. O que claramente dá um indício bem relevante em relação a isso. Por que eles iam estar significando isso? Claramente porque tem Doom pra lançar, né? E IDKFA tem um significado. Por exemplo, ID, ID Software. Estúdio que desenvolve Doom. Kchaves quer dizer Ki, que é o FA. Munição completa. Full ammunition. Então, os caras estão fazendo uma linha de códigos que eles sempre usaram quando vai anunciar o jogo. É tipo um modo de fazer um easter egg pra falar, pra mostrar pra galera descobrir que, né? E levar essa informação que a gente tá falando agora. A galera sacar que tem um novo jogo em relação a Doom pra ser divulgado. E é isso o fato, certo? Então, é bem relevante mesmo isso daí. Lembrando que no ano passado foi descoberto um suposto novo projeto com o nome Doom Year Zero, inclusive. Nada se falou mais e pode até ser que seja esse jogo. Um caso de um novo jogo da franquia realmente esteja em total desenvolvimento. A maior possibilidade é que seja anunciado oficialmente agora durante a Xbox Games Showcase. Afinal, o estúdio em questão dona é da Microsoft, né? Mercado pra dia 9 de junho, no mês que vem. Então, vamos ficar ligeiro prestando atenção que pode ser que no evento da Xbox apareça esse novo Doom lá, né? E eu sou fã demais. E falando em Xbox, mano. Esticando aqui a informação que eu falei no começo que tem uma que não é muito boa. É realmente, cara. Pra quem é usuário de Xbox ou Microsoft Game, né? Que a Microsoft tá descartando o nome Xbox porque ela tá fazendo o que o Xbox jogar em qualquer lugar, né? Então tá colocando Microsoft Game. Mas aí vamos falar Xbox ainda porque o serviço tem o nome Xbox Game Pass. O serviço mais popular hoje de stream de jogos, né, galera? Não é à toa que a Microsoft vem passando por uma polêmica gigantesca recentemente aí, né? Fechando estudos que ela mesmo ficava elogiando. Sendo uma hipócrita, né? De certa forma, tá virando alvoroço isso na internet. A gente já fez até um vídeo específico sobre isso no sábado. Se você quiser assistir lá no canal. Então ela tá mal falada, né? É isso que a gente quer dizer. E agora, cara, pra piorar um pouquinho mais a situação da Microsoft, ela acaba de dar indício, mano. Acaba de ter um indício que a gente vai receber um aumento de preço no Game Pass. Um novo nível com aumento de preço. Atualmente o serviço conta com três níveis, tá? Pra vocês entenderem, tá? É o seguinte. Durante o podcast com o Zé Corden, né? O usuário afirmou que a Microsoft poderia estar planejando um novo nível para o serviço. Embora não tenha revelado muitos detalhes ainda. Atualmente o serviço, ele tem os seguintes níveis. Xbox Game Pass Core, Game Pass Padrão pra PC e Consoles. E por último, o Game Pass Ultimate, né? Cês sabem disso. E agora terá o tal do HandiAutor19. Ele mencionou que recentemente publicado pelo Diverse, o qual afirmou que tem um suposto aumento de preço pro serviço. Mas embora não esteja bastante certo ainda. E ele ainda disse que isso tem relação a um novo nível. Que não tem um nome específico. Ou seja, os planos atual tendem a subir mais um pouquinho. E um novo nível vai entrar claramente mais caro. Ou seja, novo nível vai oferecer jogos específicos a mais. Ou sei lá. Não sei. Um exemplo. Coisas benéficas melhores do que os outros planos. É claramente. Cara, subir preço é complicado, né? Mano. Eu não duvido não. Falou subir preço. Isso aí pode ser rumor do mais ruim do mundo, sabe? Eu acredito. Que a gente... Tudo a gente tá vendo subindo, né? Mas enfim. O vídeo foi esse. Trazendo as informações. Comenta até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou, galera. É nóis.